Oi gente, sou eu a Ellen do canal, meu canal é Ellen Cristina e eu estou aqui na minha rotina da noite antes de dormir comendo pipoca É a minha rotina bem deliciosa e com da mãe, mas é que eu bebo antes de dormir Fazer esse vídeo até não sei quando, aí antes meus vídeos foram tão ruim, aí as pessoas não me seguiam e tudo Aí eu peguei e fui acabando, agora todo dia, todo santo domingo eu vou fazer um vídeo pra vocês E amanhã eu vou fazer outro bem bom, tipo, eu vou me mudar pra uma casa lá perto da minha tia que tem uma bebezinha Aí eu peguei e falei, ah vou começar, vou ver se eu consigo gravar vídeo e tudo e tal Aí eu peguei e comecei, agora eu vou lá comer minha pipoca Gente, eu chamei minha irmã, tô com o cabelo esbagaçado, né, não me importo Tô sem maquiagem, não me importo, porque em todos os vídeos eu sou acostumada a estar com maquiagem e tudo Aí eu vou chamar aqui minha irmã, tô no quarto da minha mãe Mas eu só não vou pra lá porque minha irmã fez um favor de balançar Aí fica ruim, né Minha irmã tá vindo aqui Yara, vem aqui e dá oi pro canal Eu consegui gravar os vídeos de novo Oi gente, eu sou a Yara Minha irmã Algumas vezes ela vai ficar igual doida Falando, ah, eu tenho um vídeo no canal Que é Yara, Bianca Mas é mentira É mentira, mas eu não vou Tá aqui, ó, tá aí na tomada da sala Mas eu não vou ganhar lá porque No tablet Eu vou fazer vídeo no YouTube Gente, eu vou bem aqui pra dar o carregado pra minha mãe Mãe, consegui me fazer vídeo no YouTube de novo Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus Não para aqui, eu só não quero nada Mas tu não diga que eu tô saindo Que comente eu vou botar o carregado Minha mãe pensa que eu vou desobedecer algo Nunca vou colocar ela no vídeo assim Nunca Tchau Bye, bye